O ousado e criativo carro do DNA, uma torre metálica com 127 componentes, fez com que os corpos azuis dessa galera causassem um impacto inesquecível. Paulo Barros criou e Marcelo Sandrini e Roberta Nogueira o auxiliaram na alegoria do DNA e mudaram a história do Carnaval Carioca. Onde vocês estavam na hora do desfile? Do lado do carro, sofrendo junto com os componentes. A gente não sabia o que podia acontecer na avenida. A gente tinha ensaiado, trabalhado, mas era uma novidade. Uma incógnita se ia dar certo ou não. Você lembra o quê do desfile, amado? Nós combinamos que nesse DNA nós só iríamos fazer os componentes cantarem na hora do refrão. Era como se fosse uma explosão das moléculas dentro do corpo humano. E na hora do refrão, eles explodiram no canto e o setor um todo veio abaixo. Eles ficaram assim, não acreditaram naquilo. Como que aquelas pessoas, somente as pessoas em cima daquela ferragem, porque a ferragem era horrível. Desculpa, Paulo. É, Paulo. Mas você sabe. Então, quando as pessoas subiram naquilo que não tinha nem luz, as pessoas iluminaram aquele carro. Vocês tinham certeza de que ia ser divisor de águas? Não. Não. A gente sabia que ia funcionar o nosso trabalho. A gente batia na tecla com todos os componentes. Acredita. Porque ninguém acreditava, nem as pessoas que estavam dentro do barracão e nem os próprios componentes, porque o carro era muito diferente. Mas, a partir do meio da avenida pra lá, era alegria e choro, porque, assim, cara, isso deu certo. Quando chegamos na apoteose, gritaram, é campeã, é campeã, é campeã. E o que a gente pediu? Façam a coreografia pra essas pessoas. Porque ali, indo embora, acaba que aquele setor ali, as pessoas não veem muito. Não, vamos fazer a coreografia pra eles. E continuaram cantando. Continuaram cantando. Acabou o desfile. Vamos sair, vamos sair. E aí eles foram ovacionados. Fomos ovacionados. Porque, assim, o carnaval é essa festa popular. Eu lembro nitidamente que teve uma jornalista durante o desfile que ela falou assim, nossa, são bailarinos? São atores? E eu falei, não. São donas de casa. São bombeiros. São garis. São médicos. E ela ficou olhando. Mas, é, é isso que a gente faz, né? Vocês fizeram um desfile absolutamente inesquecível, que marcou o coração da Sapucaí. É inesquecível por quê, na sua opinião? Porque pra mim foi o primeiro. Pra mim. Pra Roberta foi o primeiro. E que eu acho que eu pisei, entrei com o pé direito na avenida, imagina. Eu entrar na avenida e me transformar num ícone, vamos dizer assim, com o trabalho daquelas pessoas na avenida. E eu acho que pras pessoas que estavam assistindo, pros telespectadores, porque era uma coisa diferente que aconteceu e que deu certo. Acho que é isso. Sandrine. Eu só agradeci, foi muito emocionante, poder juntar o prazer do folião que eu sempre fui, com o profissional que eu me transformei. Essa emoção eu vou guardar pro resto da vida. Parabéns, vocês mudaram a história da Marquete Sapucaí. 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 Parabéns, vocês mudaram a história da Marquete Sapucaí.